Quero agradecer a todos vocês, hoje nós lançamos aqui no Centro de Cartos Metalúrgicos a cartilha CEL. Estamos prestando contas desses dois anos e meio de governo, são mais de 650 obras e a prioridade é exatamente na área da educação, construindo o CELS, que é o Centro de Educação Unificada. Com escola, com belo ginásio, com piscina, com academia, com telecentro, biblioteca e tantas outras coisas que fazem tão bem para a sua vida.